Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal, desta vez em português. Então eu tenho andado com atenção para tentar saber o calendário. Há pouco tempo fui ver, reparei que não tinham ainda calendário para o Campeonato Nacional de Motocross deste ano, 2021. Ontem por acaso fui ver e já tinha o calendário. Para além do calendário, há também uma novidade que não é bem novidade, mas que me deixa feliz, que é eles vão transmitir, a Federação decidiu transmitir novamente as corridas pelo YouTube. Portanto, eu calculo que este ano não haja público, ou se houver público será talvez nas provas mais para o final do ano, mas acho que é uma excelente iniciativa da Federação fazer isso, porque vai trazer mais gente para ver e o pessoal vai começar a criar mais interesse nas provas. Já há muitos anos que se tem vindo a perder um bocado o interesse, porque não há transmissão, não há nada, é difícil cativar interesse numa modalidade sem haver média nenhuma, sem haver grande exposição. Eu acho que esta é uma excelente iniciativa deles, mais uma vez, seguindo o caminho do ano passado de terem transmitido as provas, novamente transmitirem as provas no YouTube, e eu acho que o Popsol para vocês e para mim é fixe também ter a transmissão. Então o calendário para este ano vai começar no dia 4 de Abril em Casais de San Quintino, depois no dia 11 de Abril passamos para a Águeda, no dia 9 de Maio Lustosa, no dia 29 de Maio Fernão Joanes, depois já em Junho, no dia 13 de Junho Carraseda de Anciães, no dia 27 de Junho Moçarria, faz sempre um calor do cacete lá, ainda por cima nessa altura, aqui é que vai haver um grande saldo depois para Outubro, no dia 3 de Outubro Alcaidão, e no dia 17 de Outubro encerra a temporada no Granho. Portanto, para já, este é o calendário, não sei se vai haver alterações, se não, lá está novamente, possivelmente não vai haver público, se houver público serão talvez nas provas mais para o final, mas eu acho interessante e acho uma grande ideia da Federação ter voltado a insistir na transmissão das provas pelo YouTube, acho que vai ajudar a cativar mais público e mais jovens e gente no geral a ver as corridas e ficar mais ligado às provas e aos pilotos e começarem a acompanhar mais. Portanto, thumbs up aí para a Federação. Eu, por mim, vou tentar ir ao máximo provas possíveis, não sei bem como é que vai ser. Eu, em 2019, tentei abordar a Federação para conseguir ter um passo de, nem que fosse de imprensa, mas eles nem um desconto me arranjaram e eu, na altura, o Facebook, a minha antiga página, no sentido de algum estresse ter sido apagada, estava com 300 e tal mil seguidores e acho que era positivo ter mais gente e poder ter lá as provas e potenciar, mas eles acabaram por não me dar as minhas nenhuma nesse sentido. Mas pronto, este é o calendário para 2021, pessoal.